E aí, garotas! Estamos de volta! Eu sou o professor Ney Catarino, professor do projeto Mundo Novo Paraíso Núcleo de Talhado. A aula de hoje, arte. Vou fazer triângulo 3D. E o que vamos precisar? Olha aqui, uma folha A4, uma régua, um lápis grafite e uma borracha. Daqui a pouco voltamos para a execução, beleza? A primeira coisa que se fazer é um triângulo no meio, ok? Fez-se um triângulo. Agora é trabalhar as bases fora desse triângulo. Aqui, você vai subir um pouquinho, ok? Aqui vai descer um pouquinho. E aqui você vai fazer aqui um pouquinho. Perfeito? Ok? Aqui, você vai subir um pouquinho mais e vai descer aqui, ó. Ó, lá em cima, passando a galinha ali, ó. Perfeito? Aqui é a mesma coisa, você vai descer passando um pouquinho mais da linha, tá? E aqui você vai vir passando um pouquinho mais da linha. Então, isso daqui é o... Agora aqui, ó. Você vai até lá em cima. Tá? Tá vendo aqui? Vai até lá em cima. Perfeito? Aqui, você vai até lá embaixo, ó. Até no rumo lá, quase, ó. Chegando antes, você para um pouco antes. Ok? Aqui, fechou aqui. Certo? Aqui, ó. Na verdade, é um pouco mais aqui, tá, gente? Só comentar para vocês não errarem. Um pouco mais fora. Aqui, vem até aqui. E aqui, ó. Vocês vão levar até lá em cima. E lá em cima é aqui. Tá aí, ó. Fechado as partes do triângulo. Ok? Tá aí. Agora, como fazer ele ficar 3D? Muito simples, gente. Vamos trabalhar com o DHD, né? Primeira coisa, ó. Pinta de lápis aqui. E aqui, ó. Você pinta mais forte, ó. Ok? Aqui dentro é a mesma coisa, ó. Lápis aqui até aqui na frente. E aqui na portaria é mais forte. Tá? Aqui no fim tem a mesma coisa, ó. Pinta até aqui. Só que aqui, ó. Mais forte. Tchau. Tchau. Obrigado.